A sofrida do Sporting que começou muito bem o jogo. Os Leões entraram ao ataque logo aos 15 minutos. Pedro Barbosa viu o Brassar negar-lhe um golo praticamente feito. O golo acabou por surgir aos 26 minutos numa excelente iniciativa individual de Assis, que com alguma sorte ganhou uma série de ressalto e depois fez o cruzamento perfeito para a entrada de Edmilson, que a reboca da baliza fez, sem qualquer oposição, o primeiro e único gol do encontro. Várias pessoas que eu dedicaria esse golo, mas principalmente os imigrantes portugueses em França. Queria dedicar esse golo para eles. Alguma razão especial? Sempre que me ajudaram bastante lá.